Yo, zaunitas! Vamos hoje comentando um pouco mais sobre o Twitter que está indo embora do Brasil em muito breve. É, meus amigos, ontem à noite o Alexandre de Moraes, ele soltou uma intimação pelo próprio Twitter, mandou uma intimação para o Elon Musk, falando que se o Elon Musk não nomear um representante legal para o Twitter aqui no Brasil em 24 horas, o Twitter estaria sendo banido no território nacional. Então, basicamente, eles vão estar desativando o Twitter, aqui você não vai poder mais usar, a menos que você utilize VPN, obviamente, né? Mas mesmo assim, isso significa que a boa parte, talvez 99% do público brasileiro não vá ter mais acesso ao Twitter, não vá mais usar o Twitter por conta disso, né? E é isso, né? A notícia é um tanto quanto bombástica, eu acho que a gente já estava esperando que o Twitter fosse ser desativado em algum momento por conta das brigas que o Elon Musk estava fazendo contra o Alexandre de Moraes, e algumas pessoas começaram a levantar alguns problemas nessa intimação que o Alexandre de Moraes pegou e soltou para o Elon Musk. Inclusive, eu acho que isso pode até ser uma chance deles conseguirem manter o Twitter aberto aqui no Brasil por mais tempo, porque eles podem pegar, né, e falar que foi inconstitucional, sei lá, se tem alguma forma de revogar isso daí. Então, talvez o Twitter até saia do ar, mas aí ele volte futuramente, né? Inclusive, algumas pessoas estão falando que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Telegram, e o Telegram contratou aqui um... acho que foi um negócio de advogados, eu esqueci, foi um... não é um estúdio de advogados, né? Um escritório de advocacia aqui no Brasil e colocou eles como sendo representantes legais do Telegram, e aí o Telegram ficou liberado, né? Para quem não lembra, acho que foi ano retrasado, ano passado o Telegram foi bloqueado duas vezes aqui no Brasil porque eles não estavam entrando em contato com o governo brasileiro. Bom, mas também tem uma questão, né? O Elon Musk está devendo uma grana para o governo por causa de algumas multas aí que eles tomaram, e é uma grana boa, alguns milhões de reais, fora alguns processos que foram movidos por advogados, né? E o Twitter está devendo essa grana para eles, né? E aí fica o critério, né? Como que vai ser esse pagamento? Como que eles vão pegar esse dinheiro se o Twitter já foi embora, né? O Alexandre de Moraes, inclusive, ele pegou e travou as contas da SpaceX aqui no Brasil, travou as contas do Twitter e travou as contas também daquela internet lá do Elon Musk, né? Justamente para pegar e pagar essas multas, esses valores que o Twitter estava tendo aqui no Brasil. O que dá a entender que talvez, né, o motivo da saída do Twitter especificamente não foi tão ideológico, mas sim porque o Elon Musk não queria ficar pagando essas multas ou resolvendo os problemas que o Twitter tinha aqui no Brasil, gerando essas multas. Inclusive, essa discussão está sendo tirada aqui do Brasil e levada lá para a gringa também. O Biden pediu que o Twitter tire coisas de fake news de dentro da plataforma, e a Suprema Corte dos Estados Unidos está ainda em cima do Twitter também, pelo mesmo motivo que a Suprema Corte Brasileira foi atrás. E lá na Europa também estão vendo se eles baniam o Twitter da Europa, para você ter ideia. Então, o circo está fechando para o Twitter, não é só no Brasil que está acontecendo essa movimentação de bandeira, porque a gente está falando, ah, censura, 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 o Brasil vai virar a Chile e tal, mas a União Europeia também está seguindo pelo mesmo caminho que o Brasil. E, sendo bem sincero, a União Europeia censura muito mais do que o Brasil censura, tá? Então, realmente, o negócio está complicado para o Twitter, principalmente pelas ideias e ideais que o Elon Musk tem, né, de liberdade de expressão, de querer deixar tudo ali e não ter nenhuma moderação. E, bom, aí a Erika Gorga fez uma postagem aqui falando o seguinte, interessantíssima, né, para ela, ela é doutora de Direito da USP, foi professora e tals, né, é uma pessoa que manja bastante aí, e ela fez essa postagem aqui falando sobre as inconstitucionalidades, né, olha, essa palavra é grande, hein, que o Alexandre cometeu. A intimação do Elon Musk pelo ministro Alexandre de Moraes, como professor de Direito, deve deixar claro que é absolutamente ilegal que o ministro Alexandre de Moraes do STF intime um cidadão americano pelo próprio X para constituir representante legal no Brasil em 24 horas. Não existe qualquer possibilidade de intimação de qualquer pessoa por meio de rede social na legislação brasileira. Mormente Estrangeiros. Imagina só, você tá lá no Twitter, aí chega alguém e fala, você está intimado aqui a prestar esclarecimento sobre o seu quê em tantas horas. Caraca, que isso, do nada. A gente, eu já recebi uma intimação pro WhatsApp, mas eu acho que o WhatsApp você pode receber intimação. Agora, pro Twitter aí já é très hard, né, eu achei très hard demais. Qualquer advogado sabe que os códigos de processo brasileiros exigem a citação e a intimação de estrangeiros como o Elon Musk por meio de carta rogatórica, endereçada ao judiciário do país de sua residência e que deve tramitar pelo judiciário competente para intimá-lo, que é o estrangeiro. Portanto, a intimação do Elon Musk para constituir representante legal no Brasil é nula de pleno direito pela Constituição brasileira. Tem mais, o STF brasileiro passa por cima de normas e tratadas do direito internacional. Derrubar o x por falta de representação legal também é inconstitucional, pois não existe previsão legal nas leis brasileiras que autorizem isso dessa maneira. O direito brasileiro não pode sucumbir perante a vontade de uma única pessoa, ainda que seja o ministro do STF. O nosso sistema legal não é estado ditatorial de direito. É preciso que os juristas brasileiros se levantem contra essas aberrações inconstitucionais sem fins. O povo é o único que pode eleger representantes para fazer leis. É urgente dar um basto na ditadura do judiciário instalada na mais alta corte do país. E eu vejo muitas pessoas debatendo isso. Algumas pessoas falam que é bom, algumas pessoas falam que é ruim. Sinceramente, eu consigo ver os dois lados das pessoas argumentando e tal, e eu vejo que essa briga vai ser eterna. E vai ficar entre a Alexandre de Moraes e a galera, a galera e o Alexandre de Moraes. E eu me pergunto, será que essas decisões são só da Alexandre de Moraes? Será que não está o STF misturado no meio? Mas muita gente critica o STF por legislar, né? Porque muitas vezes o STF vai lá e passa regra, libera coisa, cria, entre aspas, leis novas, sendo que quem deve fazer isso é a Câmara dos Deputados, não o STF, né? Mas é estranho mesmo esse tipo de situação, porque, para o imaginário popular, o que está acontecendo aqui é o Alexandre de Moraes com a birra com o Elon Musk, os dois brigando e influenciando a vida de milhões de pessoas no final das contas, né? Agora, se vai dar certo esse bagulho ou não, eu imagino que sim o Elon Musk vá perder o seu Twitter aqui no Brasil, mas eu não acredito que o Twitter deva ficar fora do ar por muito tempo, porque o Brasil é um quinto do público do Twitter e, cara, um quinto do público do Twitter global é muita grana, imagina só, né? E fora o fato, né, de que isso vai cobrar o Twitter lá na União Europeia também. Então, a União Europeia está se baseando nas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil para legislar lá e passar regras que punam o Twitter por causa dos fake news e as coisas erradas que acontecem dentro da plataforma. Que eu vejo muita gente falando, ah, estão censurando, censurando sei o quê. Mas, cara, falar que o Twitter está bom do jeito que está, falar que o Twitter está certo, falar que o Twitter funciona, falar que o Twitter é uma rede social saudável, não é. Você sabe que não é. O Twitter é ruim, ele faz mal para a gente. O Twitter faz mal para mim, faz mal para você, faz mal para todo mundo. Aí você vai argumentar, não, mas eu tenho que ter o meu direito de pegar e destruir a minha vida utilizando o Twitter. É o mesmo argumento das drogas, né? Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de poder pegar e usar a droga caso ela queira, independente de ela estar se machucando ou não, entendeu? Sei lá, eu entendo esse argumento, mas sinceramente, tipo, sei lá, mano, é uma parada que é muito bizonho, saca? Porque se você for ver, as drogas são proibidas aqui no Brasil, mas você tem redes sociais que muitas vezes atuam nas pessoas como drogas também, sabe? E essas redes sociais, elas impactam o comportamento dessas pessoas. E sendo bem sincero, tipo, vai fazer um bem para muita gente acabar o Twitter. Porque, como eu disse, muita gente está perdida nessa dicotomia que o Twitter criou de direita contra a esquerda, de briga, 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 briga o tempo inteiro. Então, acabar com essa dicotomia vai fazer com que as pessoas não sejam mais tão extremistas, sabe? Porque se você for ver, o Instagram, ele não extremiza tantas pessoas. O YouTube não extremiza tantas pessoas. O Reddit, o Threads, o Facebook, as outras redes sociais, todas elas têm algum certo nível de moderação ou do que pode ser feito ou não pode ser feito. E, geralmente, elas não divulgam conteúdo de ódio como conteúdo para as pessoas, entendeu? Porque o Twitter é baseado 100% em conteúdo de ódio. Enquanto, por exemplo, o Twitter, o YouTube, aliás, ele é divulgado o quê? Conteúdo de shortzinho de gente fazendo dancinha, porcaria, TikTok, entendeu? Agora, você vai lá no Instagram, é as pessoas pegando ali, mostrando o corpo, falando como elas são saudáveis e coisas do tipo. Também são danosas para a saúde das pessoas, saúde mental, no caso. Mas isso não é a mesma coisa que você pegar e ficar no veneno o tempo inteiro, né? Tanto que a gente sempre fala do pessoal do Twitter e agora essa galera vai ficar sem casa. Para onde essa galera vai? Imagino que, para criador de conteúdo, até seja uma coisa positiva, porque, no final das contas, vai ter um monte de gente vindo aqui para o YouTube, né? Então, a gente vai ter mais gente acompanhando, vendo, se atualizando através do YouTube do que pelo próprio Twitter ou indo para outras redes sociais. No caso, dando um começo, um novo começo para todo mundo, né? Bom, então está aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.